Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O porta-voz da Presidência da República falou agora há pouco no Palácio do Planalto e disse que governadores divulgaram uma carta em apoio à nova Previdência. Um apoio relevante ao nosso projeto foi dado pelos governadores do Sul e do Sudeste que divulgaram no último sábado, 27 de abril, uma carta em apoio à APEC da nova Previdência com o seguinte teor, abro aspas, atualizar a Previdência brasileira será o primeiro passo no conjunto de reformas necessárias para combater o déficit fiscal, recuperar a confiança de investidores nacionais e internacionais, ingressar na fase de crescimento contínuo, gerando empregos e oportunidades aos brasileiros. Começou hoje em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil. O evento deve reunir cerca de 150 mil visitantes até o dia 3 de maio. A expectativa é movimentar R$ 3 bilhões em negócios. Durante a abertura, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou que a Índia abriu mercado para o frango brasileiro. Já o presidente Jair Bolsonaro destacou medidas para incrementar o setor, como o crédito de R$ 1 bilhão para o seguro rural. Eu quero, na verdade, resumindo numa simples frase, é não atrapalhar quem produz. Nós queremos e estamos tirando o Estado do cangote daqueles que produzem, daqueles que investem e dos grandes empreendedores. E o agronegócio, a agropecuária, é um dos setores que está dando certo desde há muito. E nós devemos valorizar quem trabalha nessa área. O nosso assunto agora é a Operação Acolhida. Uma nova tropa foi enviada ao Estado de Roraima para ajudar no recebimento dos imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil pela fronteira. Da nossa redação em São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz tem os detalhes. 450 militares do Comando Militar do Sudeste embarcaram para Roraima na manhã desta segunda-feira na base aérea de São Paulo, em Guarulhos. Eles vão participar da Operação Acolhida na fronteira do Brasil com a Venezuela. O quinto contingente da Força Tarefa Humanitária passará três meses em Boa Vista e Pacaraima, acolhendo imigrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade. No domingo, os militares participaram de uma cerimônia de despedida com a presença do Comandante Militar do Sudeste, General de Exército Luiz Eduardo Ramos. A Operação Acolhida acontece desde 2018 e é decorrente do fluxo migratório provocado pela crise humanitária da Venezuela. Mais de 100 mil venezuelanos já cruzaram a fronteira com o Brasil. De São Paulo, Ricardo Ferraz. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Abertura